E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui, galera, ligeirinho aqui Pra mostrar pra vocês aqui Um carrinho aqui Que eu fiz aqui pra transportar esse carregador Carregador de bateria Carregador muito bom, foi feito com transformador aqui E E é bastante pesado Fiz um carrinho aqui pra Pra transportar ele aqui dentro da oficina Pra gente não tá esforçando Pra galera, tem que ler Bastante pesado, então, vou mostrar aqui pra vocês aqui Meu carrinho aqui ficou bom Fiz um carrinho aqui com As coisas velhas mesmo Que fica na oficina aqui Esse aqui é aquele enrolamento de biela Utilizei dois aqui É, o matacachorro do 99 Aqui, você vê aqui Curvado aqui, o matacachorro, eu cortei ele aqui Botei, soldei Fiz um eixo aqui Um pedaço de ferro também, fiz um eixo Fiz um pedinho aqui Pra ele apoiar no chão Pra ficar caindo pra frente Isso aqui é um pedaço de vagalhão Vagalhão de construção, um pedaço que eu tirei e cortei Soldei Então, coloquei aqui Então, coloquei aqui Uns reforços aqui Pra o carregador não virar pro lado curto E é isso aí galera Ficou legal aqui A gente usa as costas do carro Vou botar aqui em cima de novo E aqui assim, você pode ir Pode ir pra qualquer lugar aí O carregador aqui O carregador aqui Dentro da alcina aqui Que você vai estar se forçando, pegando peso Então aí, mais um vídeo aí Que eu fiz aí pra vocês aí Quem curtiu daquela curtida Inscreva aí no canal, beleza? Valeu, até a próxima Tchau